Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a Inata dando continuidade ao tema do Naruto, das lives que eu vinha fazendo. Eu fiz o Naruto na live passada só que eu dei uma repaginada, tá bom gente? Dei uma melhorada aqui e vocês vão gostar bastante. A partir desse vídeo eu vou ensinar para vocês sempre o rostinho com esse estilo de olhinho manual. Porque quem não tem adesivo, tá bom? Pode fazer esse formato e é super fácil, vocês vão ver que é bem legal de fazer. Eu fiz a Inata um pouquinho maior, mas usando também a mesma estrutura do corpinho do molde da minha coleção Kit Realeza Príncipes e Princesas. Sempre eu vou deixar o link na descrição do vídeo e passando na tela para vocês. Lembrando que eu ensinei no Naruto a fazer tanto com molde, tanto manual. Nesse vídeo aqui vai ser também o último que eu vou fazer manual, tá bom? Porque o padrão do corpinho é igual para todos. Então, cabeça e corpo nesse vídeo eu vou ensinar manualmente também. Porém, a partir dos próximos eu já vou usar a estrutura da base do corpinho toda pronta e cabeça pronta. E a gente vai só montando os detalhes dos próximos personagens, tá certo, gente? Tá entendido? Então, assiste esse vídeo por completo que é para você não perder nenhuma dica e depois não ficar falando Ah, por que tu não ensinou o corpinho? Se eu já ensinei nesse aqui, tá bom? Então, combinado, é isso. Gente, os materiais que eu vou usar aqui são os corantes da Saramanil. Eu vou usar aqui o Lilás BB, corante líquido. Vou usar o chumbo e vou usar também aqui o violeta perolado, que é esse pozinho florescente perolado. Que é o que eu dei o efeito aqui na roupa, no cabelo, nos olhinhos. E o blush rosa glamour também da Saramanil. Saramanil corantes vocês encontram no site da MJ e também no site da Yuppi Biscuit. Link sempre abaixo do vídeo na descrição. Colas da Tecbond. Vou usar aqui ferramentas da Bluestar, placa, rolinho e os cortadores, né? Tudinho aqui da Bluestar. Eu vou usar para esse passo a passo, esse marcador de olhos aqui, que é do kit amarelo, kit grande, redondo. Mas vocês podem usar o que vocês tiverem aí nesse formato para afundar a cavidade e fazer o olhinho. Podem usar um boleador, podem usar também um ejetor, podem usar o que vocês acharem que dá, tá bom? Sem problema. Os cortadores e as ferramentas da Bluestar vocês encontram também na MJ e no site da Simone Moldes, que é o mesmo site que vende a minha coleção de moldes. Aqui, os pincéis modeladores da Condor. Eu vou usar o 105 e o 104. Os pincéis modeladores vocês também encontram na MJ e na Yuppi Biscuit. Pincéis da Condor, tá? Pincéis fofinhos, também pode ser esses de maquiagem ou da Condor. Bola de 35 milímetros para a cabeça. E o restante que eu for usar aqui durante o vídeo, vocês vão ver e eu vou mostrando para vocês. Então, vamos lá? Sem demora, vamos aprender. Então, vamos lá, gente. Para o rostinho, vocês podem fazer a cabecinha normal, do jeito que eu ensinei no Naruto. Ou vocês podem fazer desse outro jeito aqui que eu vou mostrar para vocês também, tá? Mesma quantidade de massa. A gente vai fazer uma bolinha bem sovada, sem rachadura, sem nada. E vamos apertar aqui, como se fosse fazer aquele rostinho normal, mas eu vou só colocar a massa um pouquinho para trás, tá? Eu estou deixando o excesso de massa aqui na frente, porque eu vou precisar para apertar a questão do olhinho. Então, eu venho só ajeitando aqui. Como ela vai ter cabelo, então a parte de trás aqui vai ficar bem tranquila, vai cobrir, não vai ter problema, tá? E aqui eu vou dando o formato do rosto aqui na frente, ó. Eu quero esse rosto mais ovalzinho mesmo. Então, eu vou dando uma ajustada. Fica assim, tá? Bem lisinho. E a parte de trás aqui, depois a gente vem dando o acabamento com o cabelo. Posso pegar o rolo de abrir massa aqui e fazer a marcação só para separar um pouco da bochecha e da testa, né? Essa parte da área dos olhos que a gente está acostumado. Ou com o próprio dedo aqui a gente vem, ó, dando esse formatinho aqui, tá? A testa tem que estar maior e a partezinha do rostinho embaixo menorzinho. Posso fazer isso aqui na mesa também, que é para dar aquele formato assim, ó, tá vendo? Mais de anime mesmo. Um tudinho. E fica mais ou menos assim. Daí eu tiro a parte aqui do pescoço já e vou fazer as orelhas. Aqui eu coloco um pouquinho de massa e com o cabo do pincel eu venho, ó, marcando aqui a orelha. Coloco um pouquinho para trás e pronto. Aqui do outro lado também. Passei a alminha aqui e vou dar só uma risada. Ó, o rostinho fica assim. Desse jeitinho, bem básico. A gente vai pegar aqui o pincel modelador 105 da Condor para fazer a boquinha de anime, ó. Vou dar uma levantadinha nos cantos para fazer o sorriso e abaixar um pouquinho a boquinha dela, ó. Desse jeitinho, tá? E com o 104 de novo venho dando uma levantadinha aqui para fazer o nariz, ó. Levanto. Puxo para o canto. Só para fazer o narizinho bem sutil, assim, ó. Tá? Bem delicadinho. Agora sim, a gente vai pegar aqui o marcador de olhos. Como eu disse, se você não tiver, você pode usar o boleador ou esse ejetor aqui também. É só você segurar ele nessa posição e empurrar e ele vai afundar do mesmo jeito. Então, eu vou colocar aqui um palito de churrasco logo no pescoço para me ajudar a segurar. Então, eu vou colocar aqui, ó. E eu já posso até tirar a parte do pescoço, daquele mesmo jeitinho que eu já ensino para vocês aqui no canal. A gente vem cobrindo, fazendo a emenda. Vou pegar o marcador de olhos. Esse aqui é do kit amarelo da Bluestar. É um kit maior, tá? De cortadores. E a gente vem aqui, ó. Acima da bochechinha que a gente marcou. E dá uma pressionada. Aqui também. E eu gosto de pressionar, gente, de um canto para o outro, tá? Porque ele afunda bem certinho, ó. De um canto para o outro. E ele vai ficar assim. Tá bom? Feito isso aqui, a gente vai esperar secar pelo menos umas três horinhas. Para dar continuidade à cabeça. Pode notar que essa cabeça aqui, eu fiz ela um pouquinho mais compridinha. Que é para combinar com aquele outro que eu tinha feito. Mas, no estilo de anime, fica bem bonitinho se vocês fizerem mesmo, também, esse formatinho do rosto. Assim, com cabeção, né? E o queixinho nesse formato. Então, eu vou deixar secar essa daqui. Tá bom? Para a gente poder fazer o enxerto dos olhos. Como eu não tenho tempo de esperar secar, eu já vou enxertar e mostrar para vocês como eu fiz. Só que se vocês fizerem assim, né? Enxertando logo em seguida. Corre o risco de vocês amassarem o rostinho. Porque está tudo muito molinho. Então, depois que estiver seco. Aí, vocês vão vir achatando um pouquinho de massa, ó. E preenchendo toda essa cavidade do olho. Tá bom? Preenche. Aí, vem passando um pouquinho de água ao redor. Tá? Pode pegar um cotonete. E tira o excesso aqui do que sair para fora da borda. Tudo bem direitinho. E espera secar mais um pouquinho essa parte branca. Secou mais um pouquinho essa parte branca, o que vocês vão fazer? Pegar um pedacinho da massa lilás. Tá? E aí, a gente vai pegar um pedacinho mesmo, bem pequenininho. Bem pequenininho, ó. E a gente vai achatar com uma base acrílica. Essa daqui é da Boss Embalagens. Eu fiz um alisador de massa, ó. Tem aula ensinando a fazer esse gancho aqui no canal. E eu peguei a base de acrílico da Boss pra poder fazer o meu alisador. Então, eu venho aqui, ó. E dou uma achatada na mesa. Vai ficar bem fininho isso aqui. Bem fininho. E é isso aqui que eu vou colocar como detalhe do olho, ó. Tá muito grande. Então, eu tiro um pouco mais de massa. Achatar. Ó, ficou pequenininho. Eu tiro com cuidado a bordinha. Cuidado pra não enrolar, né? Ó, ficou bem fininho. Aí, o que que eu vou fazer? Colocar aqui. Ficou fininho, ó. Não ficou o olho saltado. Ficou bem bonitinho. E a gente vai esperar esse olhinho secar. Faz os dois e espera secar. Aí, eu vou vir com o violeta pelo lado. Que é aquele pozinho brilhante da Saramanil. E aí, vai dar cor do olhinho do seu boneco que você quiser fazer. No caso, como a gente tá fazendo a Inata. Eu vou fazer o vilazinho, né? Aqui, ó. Vai manchar um pouquinho porque tá úmida a peça. Mas, ó. Só fazer isso aqui. Tá? Ó. Fica um brilho. E fica o efeito degradê no olho do bonequinho, tá? Então, não tem segredo. É super facinho de fazer. E dá pra vocês fazerem todo tipo de olhinho bem bonito. Pronto. Rostinho ensinado. Vamos pro corpinho. Pro corpinho, a gente vai precisar de 15 gramas. E no caso aqui, eu vou usar o corpinho do meu molde. Tá? Pra dar o formato. Mas, também, não tem segredo. Ele vai sair já assim, tá bom? Aí, eu dou uma afinadinha porque ela é mais meninozinha, né? Mais delicadinha. Então, eu dou uma afinadinha pra ficar mais fininho. E a gente ainda vai cobrir com a jaqueta dela, tudo certinho. Ó, gente. Tá aqui o chumbo. Parece que tá claro. Mas, quando secar, ele vai escurecer, tá bom? Vai escurecer mais do que esse, até. Sem molde, é tranquilo também. Vocês vão fazer o quê, ó? Esse movimento, fazendo uma coxinha, né? Um rolinho, na verdade, deixando mais grossinho embaixo. E mais fininho em cima. Tá? Gente, não repara aí os passarinhos hoje. Parece que tá uma disputa de quem canta mais alto. Ó, vou achatar aqui. Dar uma achatadinha. E vou marcar aqui a parte da calça, tá? E aqui a parte da cintura, também eu marco. Tá bom? Só pra gente ter um norte. Porque, na verdade, ela tem uma jaqueta por cima. Pra colocar o pezinho. Aqui, ó. Faço esse movimento, que é pra fazer esse efeito aqui da calça dela. E vou abrir um pouquinho. Pra deixar assim. O pezinho, a gente vai usar uma grana e meia. Lembrando que hoje eu tô ensinando de novo manualmente. Mas, a partir dos próximos vídeos que eu for usar esse molde, vai ser direto, tá bom, gente? Não vou ensinar manual de novo pra gente não perder muito tempo, não. Então, assiste o vídeo do Naruto e assiste esse daqui, se tiver alguma dúvida de como fazer manualmente. Ó. Fiz aqui o pezinho, né? Uma graminha e meia. Também não tem segredo, ó. Rolinho. Achatei um pouquinho. Tá? Vou deixar um pouquinho de lado, ó. Esse pezinho. A ponta aqui. Vindo pra cá na diagonal. E vou marcar bem simples os dedões aqui, ó. Bem simples mesmo. Marco unha, não marco nada. Que é o que vai dar certinho aqui, ó. Tá certo? A chinelinha dela também não tem segredo. Vocês vão fazer o quê? Achatar aqui. Pedacinho de massa pra colocar embaixo, na parte do... Da sola. E as tirinhas. Ó. Duas tirinhas aqui. Que é o que vai fazer esse formato da sandália. Tá? E aqui embaixo, ó. A sola. Encaixei dois palitinhos, porque a gente vai precisar colocar ele na base do isopor pra secar. Então, feito isso. Feito essa base todinha aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai vestir. Eu vou tirar essa roupinha dela aqui, ó. Que é pra eu fazer junto com vocês, tá bom? Junto com vocês. Então, eu vou desmanchar. Ó. A única coisa que eu vou deixar é essa partezinha aqui, ó. Que é justamente a gola que eu fiz com um pouquinho de cinza mais escuro. E coloquei aqui como se fosse a plaquinha, né? Que a gente vai desenhar aquele símbolo da Vila da Folha. Então, vamos aqui. Vou pegar o isopor agora. Vou colocar ela aqui pra gente poder trabalhar. Eu vou começar pegando aqui um pouquinho da massa lilás pra fazer o casaco dela. Vou abrir essa massa. Um tanto fininha. E vou cortar aqui mais ou menos na medida que dê pra cobrir aqui e fechar, tá? Vou tirar um pouco mais. Ó. Vou vestir ela assim, ó. Vou unir essas partes. E vou cortar. Ela ainda tem outros detalhes na jaqueta, então, por enquanto aqui eu não me importo muito. Eu vou só alisar essa emenda aqui, ó. Pra ficar tudo retinho, tudo lisinho. E aí a gente marca aqui bem o meio, bem certinho. Da jaqueta, tá? Pode marcar duas vezes, fazendo como se fosse o zíper. Daí a gente pega aqui uma esteca gravata e vai dando as marquinhas aqui, como se fosse aqueles detalhes da roupa amassadinha. E ela tá aqui como se estivesse com a mãozinha no bolso. Eu peguei uma imagem que ela tá como se estivesse com a mãozinha no bolso. Então, eu vou pegar aqui, pras mangas da blusa, um ponto sete mais ou menos, cada manguinha. Ó. Tá? O que que eu vou fazer? Vou puxar um pouquinho e dobrar. Desse jeito. E não vou colocar, é... Mãozinha. Tá? Vou só fazer esse formato aqui. E o que eu vou fazer é só tirar aqui, ó, na diagonal, pra não ficar tão grosseiro e dar a impressão que a manguinha dela, a mãozinha, tá dentro da roupa. Então, a gente vai colocar mais ou menos assim. Tá? Mais ou menos assim. O ombro, aqui a gente vai passar cola. A cola que eu usei é a branca da Tecbond. Tá? O ombro, a gente ainda vai dar um detalhezinho lá depois. Passo cola aqui. Coloco um pouco mais aqui de lado, tá? Como se estivesse entrando dentro da jaqueta, a mãozinha dela aqui. E a outra do mesmo jeito. Dou uma puxadinha, dobro. Vou deixar no formato, tá? O ombro mais fininho. E aqui, ó, na diagonal. A gente vem colando. Como se a mãozinha dela estivesse saindo de dentro da jaqueta. Pode fazer as marquinhas aqui na jaqueta também. Tá? E aí, pra dar um efeito mais realista, né? Da manga, pra entender que a manguinha dela... Pra entender que a mãozinha dela tá por dentro, a gente vai fazer só uma camadinha de filais. Assim, ó. Colocar aqui. Por cima, tá? Com cuidado. Pra entender que ela tá com a mãozinha por dentro da jaqueta. Vou alisar. Vou fazer isso do outro lado também. Coloco aqui. O mesmo jeitinho. Dou aquela alisadinha pra não soltar depois. Tá? Vai ficar assim. Ela tem a partezinha do capuz na roupa, mas não vai aparecer. A gente vai só fazer um detalhezinho assim, ó. Faz um rolinho. E a gente vai dar uma achatadinha. Fazer uma pontinha em cada lado. Então, aqui, ó. Venho dando a dobradinha. Coloco aqui por cima. Ó. Tá? Venho também unindo aqui, ó. A pontinha do outro lado. Tiro, se precisar, só pra ajustar. Vem aqui no meio, desse jeito. Assim. E faço a marcação também, como se fosse da roupinha dobrando, né? Ó. Bem básico. Tá? Se você ver que algumas marcações já soltaram, de acordo com o que você vai mexendo, não tem problema. Vem, ó. E remarca de novo. Que é pra ficar aquele efeito. Da jaquetinha dela, né? Bem bonitinho. A parte de trás, ó. Fica bem bonitinho também. E o cabelo dela vai cobrir. Pode ver que o cotovelo dela, ó. Tá assim na lateral. Tá bem? Do jeito que a gente fica mesmo. Quando coloca as mãos no bolso. Então, vai ficar desse jeito aqui. Vamos pra parte do cabelo, que eu acho que é a parte mais fofa. Depois a gente pinta os olhos pra finalizar. Então, vamos lá. Virei aqui a câmera. Antes eu não tava conseguindo gravar direito no ângulo que eu queria, gente. Porque eu tinha mudado de local. Mas agora a gente já deu pra ajustar um pouquinho. Quando for lives ao vivo, a câmera vai ser daquele outro jeito. Tá um pouco invertido. Quando for gravado, ele vai ficar nesse formato de novo. Então, vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de massa preta. Vou abrir. Vou fazer o cabelinho dela no estilo grande, já dela mais adulta, tá bom? Vou abrir ele assim mais grossinho mesmo. E bem compridinho. Vou dando um formato, assim, como se o cabelo tivesse sendo jogado, assim, ao vento, né? Um pouquinho pro vento, ó. Pra gente fazer mais ou menos isso. E aí eu vou marcar com uma estequinha gravata ou um pincel modelador. Vocês podem também pegar aqui, ó, já dar um movimento que vocês querem. Com uma tesourinha, vocês podem cortar alguns fios, tá? Deixando um pouquinho mais de movimento. No cabelinho dela. E aí, vão abraçar cobrindo. Ó, e aí vão abraçar cobrindo a cabecinha. Que já tem que tá seca, tem que tá tudo sequinho. Desse jeito aqui, tá? Essa é a primeira etapa do cabelo, ó. Deixa assim. Vou pegar mais massa preta. Pra fazer mais alguns fios aqui desse lado. Ó. Faço o fio, dou uma achatadinha. Coloco aqui, ó, cobrindo um pouquinho da orelha. Ó. Fazendo esse movimento aqui pra dentro. Tá? Mais um aqui. Fazendo esse movimento aqui, ó. Tá? Antes de eu colocar o restante do cabelo, a gente vai logo pintar os olhinhos dela pra gente finalizar. E aí, vocês podem usar os pincéis da Condor pra fazer a pintura. Pode ser o 0, ou o 00, ou o 000. Tem vários formatos que são um pouco mais alongados. Ó, o 2, ele é bem alongado. Tá vendo? E esse aqui é um pouco mais curtinho, que é o 0, 0, 0. Eu vou pegar esse aqui primeiro pra fazer os detalhes do cílio. E aí, eu vou vir aqui, ó. Cobrindo. Essa parte. E fazendo aquele mesmo desenhinho que eu fiz com o Naruto. Só que o dela... É um pouco mais delicado, né, gente? Se o pincel não for até lá, não tem problema. Você pega um pouquinho mais, ó. De tinta. Ó. Faz aquele movimento. Só que no caso dela, a gente vai puxar os cílios. Tá? Pra ficar bonitinho. E aqui, a gente vai preencher essa partezinha preta. Pra fazer como se fosse o olhinho de gatinho. Aqui, eu vou alongar um pouco. Ó. Tá? E aqui, eu vou fazer do mesmo jeito. Esse é o meu estilo de fazer, tá, gente? Mas, vocês podem adaptar aí o estilo que vocês já gostam. Pegando algumas dicas, né? Fazendo do jeitinho que vocês acharem melhor. Ó. Puxar. Os cílios. E aqui, eu vou fechar esse cantinho. Aqui, tá ventando e a tinta tá secando rápido. Vou tirar o excesso. Vou fazer um leve risquinho aqui, ó. Tá? Mesma coisa. Virei de cabeça pra baixo e vou, ó. Puxar o traço de novo. Tá? Aqui ficou mais suave. Então, eu venho aqui, ó. E ajeito esse também. Deixo mais aguadinho, tá vendo, ó. O traço. Mais aguadinho, mais suave. E aí, eu vou vir. Pode ser o mesmo pincel pra todos, tá, gente? Eu tô mudando porque eu gosto mesmo. Porque eu acho mais prático pegar um de cada tipo. E aqui, eu vou fazer a sobrancelha dela um pouquinho mais... É... Cheinha, né, ó. Pra cá. E pra cá, ó. Tá? Que tá ficando linda. A Inata, ela não tem a bolinha dos olhos nem nada. O olhinho dela é diferente de todos os outros, tá? Então, quem não conhece personagem, procura a imagem aí que vocês vão ver. Que o olhar dela não é igual do Naruto nem dos outros, não. O olho dela, na verdade, é todo branco. Mas como a gente faz uma adaptação, eu coloquei o lilás. Que é pra dar o destaque, né? Então, agora, pra franja, a gente vai pegar um pouquinho mais de massa. Aqui não tem quantidade certa também, tá? Mas eu quero dar uma achatadinha. Deixando, ó. O volume bem larguinho de massa. Pra mim ver aqui, mais ou menos, ó. Quanto eu vou preencher. Vou fazer esse formato aqui, essa cavinha. Tá bom? Vou cobrir aqui como se fosse uma cumbuquinha, ó. Desse jeito aqui. Quando eu ver que já cobriu, aí eu venho dando o detalhe da franja. E aí eu vou pegar uma tesourinha. E vou cortar. E abro um pouquinho. Abrir. Aí eu vou colocar aqui, ó. Bem acima da sobrancelha. Porque quando a massa secar, aí a sobrancelha vai aparecer melhor. Por enquanto, eu vou colocar assim mesmo por cima um pouquinho, tá? Desse jeito aqui. Aí agora, lembrando que o meu rosto tem que tá super seco. Senão, não dá pra me fazer esse movimento de força aqui, ó. Eu venho jogando essa massa pra trás, pra gente poder alisar lá. Ó. Tá? Tá bom? Tá bom? Tirando o excesso pra ficar bem bonitinho. E aí, ó. Vira. E aqui atrás a gente vai fazer as emendas, tá? Passa a água e vem puxando. Ó. Vem juntando tudo. E alisando pra não ter perigo de ficar aparecendo. Pode fazer com um rolinho também, que é pra facilitar, né? Ó. Ó. E aí, pode usar um lencinho umedecido, que vocês acharem melhor. E aí, aqui, eu vou deixar um pouquinho nesse formato. E aqui, eu venho dando mais umas marquinhas. Ó. Tá? Tá quase. E a gente vai pegar um pouquinho mais de massa, pra fazer aqui do outro lado. Mais um trechinho de cabelo. Ó. A gente coloca bem aqui assim. Junto do rostinho dela. Puxando aqui pra cima da franja, ó. E aí, faço a emenda do mesmo jeito. Tá? Tá? Vai deixar assim, ó. Onde você achar que merece um pouquinho mais de cabelo, pode colocar. Porque é só pra dar o formato mesmo, fica tudo bonitinho, tá bom? Ó. Se achar que deve, vou lá e coloco. Tá bom? Tá bom? E aí, ficou assim a nossa inata. Eu vou só dar um charmezinho a mais. O que que eu vou fazer? Vou pegar aqui o rosa glamour. Blush da Saramani. Eu vou dar uma roseada nessas bochechinhas. Na partezinha do nariz. Nos pés. Aqui, ó. Tá? Pra ela ficar assim. E na boquinha também. Então, na boquinha eu vou pegar um pincelzinho que encaixa lá dentro. E vou, ó. Pintar. Tiro o excesso. Pinto aqui, ó. Tá vendo? Gente, ela ficou muito lindinha. E aí, a gente vai esperar secar. E aí, se eu quiser deixar ela com um aspectozinho mais fofinho ainda, eu posso pegar um lápis de cor, tá? Esse aqui é aquarelável mesmo, das marcas aí que vocês conhecem. E eu vou fazer aqui aquele risquinho, tá? Quando eles estão envergonhados, né? Ó. Aqui também fica bem fofinho, tá? E a gente vai dar só uns acabamentos. Depois que secar, a gente vai vir com o mesmo pozinho, tá bom? Ó. O roxinho. Ou então, um giz pastel, tá bom? Um cinzazinho. Vocês podem usar pra dar um efeito aqui, ó. Nesses detalhes que a gente fez. Ó. Nessas partezinhas. Aqui. Só pra entrar dentro desses lãos, eu tiro o excesso. Com o cotonetezinho úmido, ó. Só pra dar um... Uma sombra. Tá? Se você quiser usar o giz pastel, o giz pastel tem lá na Youp Biscuit. E aí vocês podem usar também o cinza, né, ó. Pra vocês irem aqui dando o efeito. Onde tem sombra. Onde tem sombra, você vai fazendo, dando profundidade na roupinha dela. Aqui também. E aqui, que eu esqueci, gente... Vocês podem pegar o cinza e fazer. Ela tem aqui essa parte de uma fitazinha preta. Entre a branca, tá bom? Vocês podem fazer. Olha que amorzinho que ela ficou. Gente, ficou muito lindinha. Aí, pra finalizar mesmo, eu vou pegar... Aqui. A caneta em gel, tá? Que vende também lá na Youp Biscuit. E vou fazer o símbolo da Vila da Folha. Bem aqui, ó. Dentro desse espacinho. Mas tem que tá seco, tá bom, gente? Então, vou aqui. Aqui eu devia ter passado já o grafite. Tá? Da Saramonil. Como eu não passei, eu vou só desenhar pra vocês aqui. Vou fazer um espiral. Um ganchinho aqui. E a folhinha aqui. Ficou assim. E aí, depois que tiver seco, eu venho tirando aqui a parte do palito. Tá? Se for necessário, a gente vem com o estilete corta. Aqui pra deixar retinho. Tá bom? E eu fiz uma base. Tá? Com os cortadores da Bluestar mesmo. Peguei aqui o cortador redondo maior e o menorzinho. Fiz uma base. Pra gente colocar eles em cima, ó. E olha que graça que vai ficar, gente. Ficou lindo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, tá bom? Eu tô percebendo que tem muita visualização nos vídeos e pouco like. Gente, me ajuda. Porque leva um tempão pra gravar esse tipo de coisa. Tá certo? Então, se vocês quiserem que eu continue com esses temas nas lives de sábado aí na Saramonil, comenta aqui abaixo, tá bom? E nos próximos vídeos a gente já vai partir, vamos supor assim, da metade pro fim. Por quê? Porque a cabeça eu já ensinei, os olhinhos manuais. A maneira de fazer o corpinho manual é básica pra todos. Então, esse vídeo aqui vai ser o vídeo de referência junto com o vídeo do Naruto, que foi o primeiro. A partir dos próximos, eu já vou deixar o corpinho pronto. E o que for de detalhe, como foi o caso desse aqui, jaqueta, né? E tal, a gente vai colocando nos vídeos. E também a partezinha dos cabelos pra deixar finalizado e os detalhes dos olhos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, pessoal, se vocês ficaram até o final, olha só o detalhezinho que eu tinha esquecido. Vou pegar aqui o mesmo pozinho, ó, e vou fazer esse sombreado aqui, ó, na parte do cabelo, pra dar um efeito ainda mais legal. Só aqui na partezinha de cima. E aí, ó, fica esse efeito de brilho, né, de luz aqui na parte do cabelo. Lindo, né, gente? Beijinho, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.